E aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal Tudo Sobre Rádio PX. Vou começar hoje com uma dúvida aqui do Luiz, Luiz Guzmão. Não é uma dúvida, né? É uma crítica. Eu não entendo como alguém pode dar deslike no seu vídeo, sendo que você só faz para ajudar. Em nenhum lugar não acha nada parecido. Sucesso e felicidade do seu fã de Guarulhos e São Paulo. Luiz, lidar com ser humano é muito difícil, né? A pessoa às vezes me manda e-mail e fala assim, Olha, eu comprei a antena X, comprei o rádio Y, comprei a fonte tal. O que você acha? Eu já falei isso em outros vídeos. Eu não acho nada. A partir do momento que a pessoa já comprou, quando ela me envia o e-mail, ela quer que eu reafirme a ação que ela tomou. E nem sempre a ação que ela tomou é uma ação que eu concordo. Se ela perguntou a minha opinião, se ela queria a minha opinião para poder fazer um bom negócio, ela tem que me perguntar antes. O que eu vou falar? Eu gosto disso e vou dar as razões as quais eu alimento e eu sustento o meu argumento. Entendeu? Às vezes o cara fala assim, vou passar aí no seu laboratório, na sua casa, que seja... Eu falo, não venha na minha casa porque aqui é minha casa, não é um laboratório aberto. Porque eu não tenho comércio aberto. Porque não é vantagem, eu trabalho na hora que eu quero. Entendeu? Eu não tenho espaço na minha casa, eu estudo. Eu acho que o meu trabalho é um trabalho bem temporal. Eu não vou ficar nisso a vida inteira. Já vou de antemão avisando o pessoal. Daqui a uns oito, nove anos eu pretendo outros rumos. Minha vida ela é esse ciclo, entendeu? Eu sempre fui assim, sempre gostei de ficar um tempo em determinada coisa, depois mudar, mudar, mudar. Porque eu acho que a gente se encontra melhor assim. Eu faço filosofia e trabalho com eletrônica. Então assim, olha só, são dois mundos completamente distintos. Porque se você ficar só ligado na eletrônica, 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 você não vive. Entendeu? Eu peguei, personalizei o meu atendimento em rádio PX. Por quê? Porque eu sei que eu sou mais um, entendeu? Mas eu gosto de fazer isso. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, não é trabalho. Um amigo meu, o Kleber Reis, físico turista, ele enquanto trabalhava na Mercedes-Benz, ele tirou o ensino médio, fez a educação física. Quando ele se sentiu seguro para viver de educação física como personal, ele abandonou o emprego dele na Mercedes, morou nos Estados Unidos. É um cara que eu adoro. Porque o Negão gosta de ir de graça. O cara super austero, super sério. E hoje ele faz a atividade que ele gosta. Entenderam? Então, assim, eu faço o que eu gosto. Mas eu já vou preparando o meu futuro para caso eu mude de ideia, eu já vá para uma outra área. Para a área da educação. Já trabalhei na área técnica. Continuo só aqui em outro segmento. Então, eu acho que a vida, ela é esse ciclo, né? A gente não pode ficar focado só numa coisa, porque você não é só isso. Você é muito mais que isso. Você que está me vendo aqui. Você é muito mais que isso que você faz. Que acordar, tomar café, trabalhar, falar no rádio, voltar, trabalhar, falar no rádio. Eu tenho um medo muito grande de deixar de fazer as coisas que eu gosto. Eu sempre tive muita vontade de estudar filosofia. Hoje eu faço filosofia. Tranquei meu curso de medicina para fazer filosofia porque eu gosto de filosofia. Então, vai muito da pessoa. Olha só. Só extremos. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí. As pessoas não estão acostumadas a conviver com a diversidade, conviver com o diferente. Então, quando uma pessoa me procura e fala assim, o que você acha disso? Olha, eu acho dessa garrafa, que é inquebrável, por exemplo. Uma propaganda aqui de garrafa. Até quem quiser ver a Thermolar Revolution. Olha, todo inox por dentro, por fora, ela não quebra. Porque eu meto o bico nisso toda hora. Eu gosto dela por isso. Porque ela não quebra. Eu sou estabanado. Eu gosto de deixar a garrafa no chão e eu literalmente colocar no meio do caminho. Então, eu todo dia dou a bicuda nela. Então, se eu tiver que colocar uma garrafa de vidro, né? Com aquele interior, aquela cúpulazinha de vidro, eu vou toda hora quebrar a garrafa. Eu fiz isso várias vezes. Até o dia que eu vi isso no mercado, eu peguei, abracei e falei é minha. É mais ou menos por aí. Eu dou as razões daquilo que eu faço. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Outro dia, um cara me mandou uma mensagem no Facebook. Eu estou procurando um cobra 23 plus. Eu coloquei embaixo. Continue procurando. Ele pôs embaixo assim. Você é grosso. Você é ignorante. Aí eu perguntei pra ele. Onde eu sou ignorante? Quando eu fui ignorante? Eu te dei um caminho. Continue procurando. Porque é uma agulha no palheiro. Uma pessoa que tem um mínimo de discernimento. Ela vai entender o que eu falei. Continue procurando. e outro cara outro dia falou assim vou aí levar um negócio pra você. Eu falei não venha. Envie por correio. Não vem na minha casa. Eu não atendo em casa. Eu fico sem liberdade. Eu sou o tipo de cara que fico de cueca dentro de casa. Minha esposa de camisola. Às vezes quando o correio vem aqui eu falo peraí. Já sabe. Eu vou colocar o short. Quando eu faço o vídeo pra vocês eu acabei de chegar da faculdade. Eu estou de roupa. Mas eu gosto de ficar de cueca dentro de casa. Ficar à vontade dentro de casa. Todo mundo é assim. E as pessoas ficam vindo aqui. Eu sou um cara extremamente eremita. Homem das cavernas. Eu não gosto que venha na minha casa. Eu não gosto nem que meu pai e minha mãe venham aqui. Então se eu falar isso com um cara o cara escreveu um texto desse tamanho que eu nem li. Fala um monte de babuzeira como se ele tivesse coberto de razão. Eu não quero gente estranha na minha casa. É um direito que me assiste. A pessoa fica puta. Então por eu ser um cara que não estou preocupado com a opinião do outro que não falo as coisas pra poder agradar eu falo pra poder ajudar. E ajudar e agradar são duas coisas distintas. Nem sempre que eu vou falar você vai concordar. Agora quando eu falo de coisas eu não estou falando de pessoas. Quando eu falo olha esse rádio é uma bosta não vale nada. Eu não falei que você é uma bosta e você não vale nada. Mas as pessoas levam pro campo pessoal. É o limite de cada um. Por isso que eu não fico focado numa coisa só. Foco em várias coisas. Porque isso amplia a mente e dá a oportunidade da gente poder vivenciar outras experiências com outras coisas e falar assim porra aquela fase que eu tive naquele trabalho foi muito boa. Por isso. entenderam? Espero que vocês me entendam. Esse pessoal que vem aqui pra dar deslike não esquenta a cabeça. Não vai cair na real. Eu estou aqui pra ajudar. Não ganho nada com isso. Vocês já viram quanto que é o AdSense de lucro? Eu sou afiliado ao Google desde 2007 e eu nunca peguei um real lá dentro. Claro que tem anúncios. Claro que meus vídeos são monetizados. Eu tenho mais de 300 vídeos. Tenho lá uns 500 dólares. Se estiver vai continuar lá. O dia que eu conseguir sacar ali mil dólares eu vou pegar e vou dar pra instituição de qualidade porque eu não preciso disso. Eu faço isso pra vocês porque eu gosto. Quando eu virei lá pra Estil Braz e falei vou fazer o dia de campo só que eu não vou competir. Por quê? Porque eu ganho todos. Eu tenho experiência. Pode perguntar pro pessoal. Os contatos mais longos sou eu que faço porque eu tenho experiência. Então eu acho uma sacanagem e eu competir e eu levar uma antena de 500 pau de brinde pra eu ganhar. Entendeu? Falei com o pessoal. Falei com o Xavier. Falei olha eu vou esse ano Estil Braz vai dar uma antena que eu pedi. O ganhador do dia de campo vai ganhar uma antena. Tá aqui já a antena. Já entregou aqui a antena pra você ter ideia. Vou mostrar pra vocês. Só que eu não vou participar como mais um que tá concorrendo. Ele falou então é muito justo que todos os organizadores não sejam beneficiados pelo brinde. E você vê a sensatez de quem pensa? Eu falei isso aí. Então todas as pessoas que estão na organização não vão ganhar um brinde se forem os que fizerem maior contato. Aí eu falei pro pessoal que eu digo de fora pô montem as estações vão pra alto humor vamos fazer vamos tentar contato pra que de repente vocês sejam contemplados com essa antena que é uma antena de custo alto é uma antena de alta qualidade eu uso na minha casa isso aqui não existe cara essa antena não existe é boa demais então vocês estão entendendo? Eu faço pra ajudar e tem gente que não gosta de mim não tá preocupado com conteúdo só que não gostar de mim é problema individual de cada um porque eu não tô cagando pra isso eu tô aqui pra ajudar você que não conhece nada que precisa de informação e eu peço desculpa se você não gosta de mim e o meu jeito é esse cara seja você homem ou mulher meu jeito é esse eu tô aqui pra ajudar mas eu não eu não tenho essa coisa de ser amigo isso aí é muito pedante eu não conheço todo mundo que assiste meus vídeos eu não conheço pessoalmente como é que vai falar que eu sou seu amigo pessoal? é muita pretensão do ser humano achar que eu tô aqui ajudando vocês e ao mesmo tempo eu sou uma parte integrante da família eu não sou eu sou o André meu apelido é alemão eu tenho uma história longa entender que não vem ao caso mas assim não precisa de gostar de mim não assim tenta valorizar o conteúdo esquece a pessoa não julga o livro pela capa não amanhã eu morro isso aqui perece ficam as coisas que eu faço e as coisas que eu faço são essas é ajudar vocês gostando ou não acho que não tem mais ninguém que faz isso aí então desculpa se eu desagrado uns ou outros mas ao mesmo tempo o Ricardo Alexandre olá tudo bem com você André? graças a Deus mas nasce careca pelada e sem dente está vestida no lucro parabéns pelo seu trabalho que você faz para a faixa do cidadão sou novo no PX adquiri meu Hanover BR-9000 e uma antena P090 é melhor hein? depois da Maria Mole ela é melhor porque ela é maior e um cabo ambos da Steel Brice fiz como no manual coloquei na banda A em AM e no canal 20 e a ROE variou de 1 e 1.4 mas reparei que em outros canais varia entre 1.8 a 2.2 em AM o SSB e o normal é de que se não for não entendi isso vocês tem que pontuar ponto, vírgula, cento você não consegue entender é desculpa e normal e de não não for como faço para corrigir esses erros um abraço e fico com Deus amém você e sua família se Deus quiser Ricardo a antena se ajustou ela no canal 20 ela vai dar ROE boa no canal 20 no canal 25 não vai dar mais nem no 30 nem no 40 nem no 50 nem no 60 nem no 70 nem no 80 nem no 1 aonde você acertou a antena ali é o canal central os canais adjacentes que estão ao lado paralelamente eles vão ter uma relação de estacionário maior agora a sua a sua a sua ROE estar 1.1 ou 1.4 você ajuste na vareta agora vai depender muito da posição que você colocou a sua antena no carro se você colocou no teto se você colocou na porta no porta-mala você tem tudo isso você tem que ver se a antena por exemplo está aqui o carro está aqui e você colocou ela aqui próximo aqui da lata aqui gera uma reatância então a estacionária aumenta o certo é o seguinte o teto do carro está aqui você põe aqui ele não tem nada próximo e esse ângulo ele faz 50 ohms entendeu? tudo isso aí é ajuste não pode fazer perto de marquise não pode fazer perto de dentro de garagem dentro de garagem não dá mesmo entendeu? tem que ser no campo aberto longe de parede longe de marquise longe de prédio aí ali tem que dar 1.1 agora a medida que você for andando com o carro e aproximando de casas de árvores você vai ter uma relação de onda estacionária maior ou pior maior ou menor dependendo do lugar que você vai tá? cara alemão sou fã dos seus vídeos e do seu trabalho na banda do cidadão sobre tudo que você faz para ajudar os colegas muito importante seu trabalho parabéns alemão eu tenho um Royce 639 essa rádio é lindo original é um espetáculo sem arranhão depois tira as fotos com alta resolução eu estou doido para trocar aquelas fotos do blog manda para mim e quero saber se tem como aumentar a potência e colocar mais canal nele com cristal sem mais um abraço Mário Papayank3 Tango November Mário tudo bem querido olha só não mexa esse rádio o máximo que você pode fazer é trocar os capacitores trocar alguns transistores trocar alguns resistores só não faça isso porque esse rádio é o seguinte ele é muito antigo e dependendo da peça que abrir o bico ele vai virar museu e uma peça de museu que não funciona mais então mantém seu rádio assim toma muito cuidado com a fonte que você vai usar toma cuidado com a estacionária porque se queimar é um abraço tá bom não mexe não vale a pena pega um rádio novo que se o rádio é novo e está no mercado nessa época agora né sendo um rádio contemporâneo você consegue arrumar a peça com mais facilidade salvo algumas exceções negócio novo e tal se queimar é um abraço dificilmente você vai conseguir peça o Edu Pinetti já virou freguês né Edu olá alemão utilizava um pequeno rádio de 40 canais durante muitos anos mas somente em AM e em estação móvel gostaria de saber se é utilizado SSB ou USB ou LSB em zona morta existe ou será menor como assim? entendi utilizava um rádio um pequeno rádio de 40 canais durante muitos anos mas somente em AM em estação móvel eu já entendi você quer saber se você passar para SSB se você vai conseguir falar em zonas de silêncio depende da propagação tem época que tem tempestade solar que eu aqui eu falo com São Paulo falo com Rio de Janeiro falo com um monte de lugar onde eu moro é muito alto então eu tenho facilidade de falar com o Rio que está a 200 km daqui mas já falei com Belo Horizonte já falei com um cara na Praça 7 em BH nossa minha garganta está ruim desculpa eu falei em BH falei em Sete Lagoas mas assim porque eu estou muito alto mas não porque é o meu rádio tinha SSB e eu falei em AM então assim aonde você não fala em AM você também não fala em SSB em tese depende muito da propagação do rádio que está usando da um tipo de antena entendeu é comum você falar próximo até alguns quilômetros e falar depois de mil porque é o salto né aquele salto na na atmosfera e onde cai é lá longe tá bom é muito difícil o que você quer mas assim ocorre e depende de mais de tempestade solar quanto mais tiver incidência de como é que eu vou falar isso para que todo mundo entenda se tiver propagação você fala se não tiver você não fala simples assim tá bom o Flávio PY André olá meu querido tudo bem querido tenho enviado algumas perguntas a você mas acredito que não tenha recebido só recebi essa tenho um problema com meu servidor que as pessoas que tem e-mail não recebem não sei por que é você deve estar enviando o primeiro errado mas resolvi enviar por aqui mesmo se você puder me responder em outro vídeo eu ficaria grato a pergunta é sobre o Alan 78 Plus ou o atual Voyager VR 78 Plus de 400 canais são rádios distintos tá não são não é o mesmo rádio não não só a mesma coisa não em um dos seus vídeos você comenta que não gosta desse rádio por quê? porque não é o mesmo Alan 78 Plus se você abrir um VR 78 e abrir um Alan você vai ver que tem um planeta de diferenças ali tem nada a ver uma coisa com a outra essa fabriqueta que faz esse rádio na China ela aproveitou o layout desse rádio que colocou uma placa muito forreca lá dentro por isso que eu não gosto o áudio dele é horrível no rádio para ficar ruim tem que melhorar muito pergunto pois tenho há muitos anos e sempre que quero bater um papo com um colega acima dos 30 megarets ele funciona direitinho você conversa com um Alan porque com o VR só se o seu amigo não tiver critério de audição tipo assim está escutando está bom qual seria o problema do rádio para não gostar dele isso que eu te falei Flávio o rádio é ruim mesmo construção dele eletronicamente falando é uma bosta o Marcos Rodrigues excelente André parabéns 73 de Papai Anki um Mike Kilo Marco Rodrigues o Marcos um braço para você cara e o Fofão Felipe Fofão alemão o que você acha de pôr no lugar de uma fonte a bateria de 0 amperes com carregador funciona o Felipe funciona o problema é o seguinte esses rádios trabalham com 13,8 volts certo quando você põe a bateria você cai para 12 você cai para 12 faz o seguinte pega pega 13 arredonda para 14 por vários bloquinhos tá aí de repente você vai e vê a voltagem de cada bloquinho tá 13,8 por exemplo dividido por 14 por 6 vai dar eu vou te dar cola meu bem ó 14 dividido por 6 vai dar 2,33 é mais ou menos isso aí que você vai perder de voltagem então você vai ter 1 sexto a menos de voltagem para poder alimentar o seu circuito que foi feito para trabalhar com 3,8 14 volts ou seja se você tem 2,33 volts a menos você tem que ver quantos por cento que isso representa no valor final da voltagem para ver quantos por cento a menos de potência que o seu rádio vai dar se o seu rádio por exemplo ele trabalha com 70 watts você divide isso por 6 entendeu você vai perder uma parte desses 6 é mais ou menos por aí quer ver ó 70 dividido por 6 você está perdendo 11 pontos 66 watts vale a pena a 11 watts não é nada na escala S beleza mas vale a pena eu prefiro trabalhar com fonte você pode trabalhar com a bateria em caso de emergência em caso de emergência faltou luz você está no acampamento num esquema de emergência aí sim você pode usar a bateria porque você não está medindo força com ninguém agora se você for usar do canal 41 a 80 você sabe que ali é uma medição de pinto constante pessoal ali só trabalha com rádio copy grade linear então é bom você pensar nisso aí vocês pagam para ter potência depois tira a alimentação porque é que o rádio tem rendimento não dá William Santos boa noite André sou Wellington Santos é Wellington William Wellington Santos de Holândia Paraná a minha pergunta é o seguinte o meu VR9000 está instalado no console do caminhão ele não está em contato direto com o sol mas quando ele fica parado no fim de semana por exemplo o rádio fica muito quente devido ao mormaço e calor e se interfere alguma coisa no equipamento como peças que podem dar problema ou até mesmo estragar devido ao calor o William Wellington é o seguinte calor para a rádio PX é um veneno se você puder colocar na sombra você com certeza vai estender a vida útil do seu rádio porque o S-Meter uma das coisas que mais estraga o S-Meter é calor uma das coisas que mais tira o rádio de frequência é calor as peças no calor elas se dilatam igual motor e quando se esfriam elas se retraem e vai e volta vai e volta costuma dar solda fria costuma estourar a solda costuma romper filamento de bobina tudo isso eu já vi só do rádio ficar no sol então evita de fazer isso para você ter uma maior vida útil do seu rádio tá bom e se você gosta do nosso vídeo dá um like aqui no youtube e no facebook até o próximo